Olá, amadinhos, tudo bem com vocês? Sou Kiteira Félix e você está assistindo ao canal com o Fábio Lendas, mergulho. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco a vocês aqui no município de Olivença, já com acesso a Santana do Ipanema. Ontem teve uma chuva muito forte e o problema foi os ventos, muito vento forte. E, olha aqui, vou mostrar a vocês um pouco do que aconteceu. Olha aqui, estou aqui na placa, como a gente fala, que dá acesso à Olivença. Vou mostrar aqui. Aqui é esse posto de gasolina que estavam construindo. Estavam construindo aqui, olha aqui, como vocês podem ver, olha ali, caiu. A duvente foi muito forte e, olha, não vou me aproximar, mas vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Olha a placa, como está. Aqui também, como vocês podem ver, observar aqui, olha, a árvore, esta árvore, que era enorme aqui, olha, caiu. Olha aqui o tronco, como está, olha. Olha aqui o tronco, olha as raízes, como estão, caiu, olha. Aqui, olha. Para vocês verem, a chuva aqui foi pesada, assim, não vem a chuva totalmente, mas o vento foi bastante forte. Olha aqui, olha. Olha aqui o tronco. Olha aí, caiu, a matriz. Olha aqui, a placa, um outro dor, né? Ficava aqui, olha. Ele caiu aqui, olha. No chão. Como vocês podem ver, eu estou aqui, olha, na placa. Agora, eu estou aqui para o tronco. Daqui, olha, na placa. Está derrubando tudo. Ficaram meio preços. olha aqui olha aqui estamos passando na Vila São José o antigo barraco então amadinhos gostaram do vídeo se gostaram se inscreva no canal se não for inscrito deixe o seu like ative o sininho e mergulhe no bom Fabulendas tchau beijos e até a próxima